Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício e bem-vindos ao meu canal Acordei e Vim. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre o filme Minha Mãe é uma Peça 3. Será que ainda vale a pena ir no cinema assistir a continuação de Um Marco na história do cinema brasileiro? Será? Então é só acompanhar o vídeo. Gente, o filme Minha Mãe é uma Peça 3 estreou em todo o cinema nacional no dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, eu fui na estreia com a minha família e assim, eu achei o filme sensacional. É claro que vale a pena sim assistir a continuação dessa história icônica criada pelo Paulo Gustavo, ele que interpreta a Dona Hermínia, inspirada pela mãe dele, a Dea Lúcia. Gente, é um filme tão bom, tão divertido, vale muito a pena sim assistir. Minha Mãe é uma Peça, pra quem não sabe, era uma peça de teatro, por isso o nome Minha Mãe é uma Peça. Ele começou escrevendo pro teatro as histórias da Dona Hermínia. Fez tanto sucesso, tipo, teve um sucesso tão grande que o Paulo Gustavo decidiu levar pras telonas, né? Decidiu levar pro cinema o Minha Mãe é uma Peça, assim, se tornando Minha Mãe é uma Peça, o filme. O primeiro filme foi lançado em 2013, levando cerca de mais de 4 milhões de pessoas pro cinema. Eu fiz uma pesquisa e vi que no ano de 2013 foi o filme nacional mais visto naquele ano. O segundo filme foi lançado em 2016, o Minha Mãe é uma Peça 2, uma continuação muito boa também. E agora, em 2019, três anos depois, pode ver, no de três em três, 2013, 2016 e o último, 2019. Acho muito legal porque esse filme é muito bom pro cenário brasileiro, né? Com uma atuação muito boa, com um elenco muito bom, com histórias engraçadas. Não tem como você sair do cinema sem ter rido. Ainda ontem eu tava vendo uma pesquisa, eu tava vendo uma publicação, na verdade, do Paulo Gustavo, onde ele tinha repostado da página do G1, que é do site da Globo, que tava dizendo que esse filme de Minha Mãe é uma Peça 3 tem mais de 114 piadas. Então, ou seja, é muito tempo você rindo. Então, vale muito a pena, sim, assistir esse filme. Pra quem já tinha visto nos trailers, tem muitas histórias, assim, não tem tanta história. É como se fosse a continuação, sabe? O primeiro começo, o segundo meio, o terceiro fim certinho. Por quê? Porque mostra os filhos crescendo, no caso, a Marcelina e o Juliano indo em busca das suas coisas. Apesar que no segundo filme, eles já tinham saído de casa, né? A Marcelina pra atuar, pra trabalhar. E o Juliano também, ele tinha se formado em Direito e também queria já exercer na área. Os dois em São Paulo. Aí, no caso, tinha ficado a Dona Hermínia sozinha no Rio de Janeiro. No terceiro filme, mostra o ex-marido dela indo morar no mesmo prédio que ela. Tem um impasse dela com a sogra do Juliano, que no caso é a mãe do marido, futuro marido dele. Então, no terceiro filme, mostra... Na verdade, as últimas cenas do filme é o casamento do Juliano. Então, mostra muitas coisas boas nesse filme. É muito legal mostrando a diversidade e tudo mais. Assim como desde o primeiro, né? É mesmo por ter um personagem gay e tudo mais. Então, é muito legal de ver tantas coisas acontecendo no filme. Ainda mais no filme nacional. Nesse terceiro filme, é muito legal porque mostra outros membros da família do Paulo Gustavo. Pra quem lembra, no primeiro filme, tem uma cena que tá a Dona Hermínia e a Tia Zélia. Elas tão andando no calçadão da praia. E aí aparece uma mulher, que é a Dea Lúcia. A Dona Hermínia até fala, oi, Dea Lúcia, não sei o quê. Que é a mãe, na vida real, do Paulo Gustavo. Já nesse terceiro filme, a gente pode também ver mais pessoas da família do Paulo Gustavo. Na verdade, no segundo filme também mostrou. Mostrou o marido do Paulo Gustavo, na vida real. Numa cena que eles estão no avião. É possível ver ele. Eles estão conversando e mostram ele. E agora, no terceiro filme, a gente conhece o Gael e o Romeu. Se eu não me engano, acho que é o nome dos dois bebês. Que são os filhos do Paulo Gustavo com o Thalys Bretter. Mas é muito legal de ver outros membros da família dele. Ainda mais ele mostrando para o público nacional a chegada dos filhos deles. Então é muito bacana, de verdade. O filme, você ri do início ao fim. Se você tem namorado, vai com seu namorado. Se você quer ir sozinho, vai sozinho. Mas, uma dica. Vai com a sua família, vai com a sua mãe. Porque é muito legal. Porque a cada cena que eu lembrava da minha mãe. Minha mãe estava perto de mim. Viu uma cena que eu lembrava da minha mãe, eu já olhava para ela. E os dois já estavam rindo. É um filme que eu gostei demais. Me identifiquei muito com o filme. Porque é aquilo, né? Minha mãe é uma peça. Mas se tem mãe, obviamente tem filhos. Os filhos se identificam. E as mães também se identificam ainda mais. O filme, ele acabou de uma forma que parece que foi o fim mesmo. Creio que não terá mais filmes. Porque acabou de um jeito que não vai ter mais mesmo. Mas, para quem é fã da saga Minha Mãe é uma peça, assim como eu, não precisa ficar triste. Porque já foi confirmado quatro temporadas de Minha Mãe é uma peça no Globoplay. Isso mesmo. Minha Mãe é uma peça era teatro, que virou filme. E agora vai virar série. O próprio Paulo Gustavo confirmou que a Globo comprou os direitos de Minha Mãe é uma peça para ser passadas no Globoplay. Então, eu vi que a partir de maio do ano que vem, começam a ser gravados os episódios de Minha Mãe é uma peça. Será que vai ser agora Minha Mãe é uma peça a série? Não sei. Vamos esperar. Mas, enfim. Foi confirmado há quatro temporadas. Não foi confirmado se todos os personagens voltam. Porque, assim, o filme terminou com o Juliano, que são os filhos da Dona Eminha. Acabou o filme terminando, cada um já com a sua vida meio que pronta. Juliano casado, trabalhando e tudo mais. Marcelina estava grávida, teve o seu filho, agora tem a sua família na sua casa e tudo mais. Então, agora, não foi dito se na série os filhos voltam, a série se volta as irmãs, o ex-marido e todo o elenco. Ou se realmente só volta o Paulo Gustavo com novas histórias de Dona Eminha. Bom, eu espero que volte todo o elenco, porque eles são muito engraçados, são cômicos. É muito divertido de ver a história com todos eles, né? Mas, enfim. Então, acho que assim, mesmo se o elenco inteiro não retornar ao Minha Mãe é uma peça a série, eu creio que será muito bom, até porque ele não ia, creio eu, que ele não ia ter a série para não ser algo tão bom quanto foi a peça de teatro e quanto foi o filme. Então, foi só mesmo um resuminho. Não vou falar de tudo que tem no Minha Mãe é uma peça 3, até porque quero que você assista. Se você estava em dúvida em assistir ou não, tira essa dúvida da sua cabeça agora e corre para o cinema. O Minha Mãe é uma peça 3, foi lançado no dia 26 e creio que ainda vai ficar uns dois meses aí pelo cinema nacional. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comente, compartilhe com seus amigos. Se você já assistiu o filme, deixe o seu comentário aqui. Se você ainda quer assistir, também deixe o seu comentário aqui. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, é arroba malferreira. Vai lá no meu Instagram, me manda um direct, diz o que você está achando aqui dos meus vídeos. Se você tiver alguma sugestão ou algo que você queira me dizer, enfim, pode ir lá que eu estou 100% aberto para responder vocês. Muito obrigado pela presença e é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau. Gente, aproveitando que a gente está falando sobre o filme Minha Mãe é uma peça. Olha esse filtro que top, que está disponibilizado no Instagram de Minha Mãe é uma peça 3. Meu, muito top. A dona Hermínia está diferente. Tchau.